Alguém trouxe alguma coisa de amor ali? Vamos fazer? Vamos lá! Três... Cansei de cenhar, né? Isso é uma honra também, tua música é minha, tua cara é problema muito pra você ser demais. Três, quatro... Pelo grande! Vai épica de ar e! Dizendo, tá? Certo! Um, dois, dois, dois! Três, 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 quatro... Três, três, quatro, cinco! É um outro, dois! Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.